E bem-vindos, afinal, dos pesos bem médios, bem ao mais alto dos dois e deixe o calção branco. Você tá bem? Tô, a aula foi ótima hoje. Eu tava andando com a Tina, ela me ensinou a doar pra caridade. Pra quem é isso mesmo? Pra mim. Então ela me ajudou com o dever de casa. E finalmente nós almoçamos juntos. O que devo provar primeiro? Hum, laxanha! E foi ótimo! O quê? Acho que tá sofrendo bullying. Não! Nós estamos nos divertindo. Não, você tá sofrendo mesmo bullying. O que eu vou fazer? Não me esquenta, irmão. Resolvo isso pra você. Ô, Tina, você anda perturbando o meu irmão? E acho que tá na hora de resolver isso cara a cara. Amanhã? Quatro horas? Atrás da escola? Não, não. Não foi isso que eu quis dizer. Desligou. E aí? Parece que seu cara a cara acabou virando um... Punho a punho. Mas... O quê? Acho que ela quer brigar com você, mano. Ele foi nocauteado. Vamos lá, meu filho. É hora de eu mostrar pra você como lidar com valentões. Chega uma hora na vida de todo homem em que ele precisa aprender a se defender sozinho. Mas tudo bem. O papai está aqui pra te ensinar a antiga técnica da família que me tirou de encrencas várias vezes. Uma técnica de luta secreta? Sim! Se chama... O pulo do coelho. Mas lembre-se, você nunca deve usá-lo com raiva. Eu prometo, papai. Tá legal. Seja o valentão. Tudo bem. Vamos lá. Não fique tímido. Tente tomar o dinheiro do meu almoço. Ah, não! Não me machuque! Pode levar o dinheiro do almoço, mas por favor, não me machuque. Esse foi o primeiro passo. E agora vem o pulo do coelho. É, isso não ajudou muito. Tem razão. Acho que você precisa da ajuda de um adulto. E então, conselheiro de escola? Título assustador, não acham? Mas não preocupem suas cabecinhas com isso. Pense em mim como um amigo, um compadre, um companheiro dessa jornada louca que chamamos de... vida. Então me digam, o que tá pegando? Eu tô bem. Não tá, não. Tá sofrendo bullying. Ah, então é o grande B. Sabem, isso é muito frequente. Conversa, vence o confronto. Nada de briga. Vamos meditar juntos. Amém. Amém. Agora digam, quem tá perturbando vocês? Tina Rex! Ah, Tina Rex! Não digam que me viram! É, isso não ajudou em nada. Fala sério! Gumball vai lutar com a Tina? Ele já era! Já perdeu! Ela vai escolher ele! Vai ser a melhor luta de todos os tempos! Isso tá saindo do controle. Não se preocupe, eu dou um jeito. Por favor, qual o problema de vocês? Quantos aqui já sofreram bullying da Tina? Eu já, com certeza. E você? Eu já. Não percebem que se juntarmos as forças, podemos enfrentá-la de uma vez por todas? É, eu acho que devemos fazer. E nenhum estudante sofrerá bullying de novo! Isso! E acabaremos com o aquecimento global! Isso! Traremos paz ao mundo! Isso! E faremos escolas para golfinhos para curarmos sua calvície! Isso! Ah, Anaís? Desculpa, Gumball. O poder tomou conta de mim. Te vejo no Capitólio! Boa sorte na luta! Você tá aí? Darwin! Você devia estar aqui. Seu melhor amigo está prestes a levar uma su... É só me seguir. Olha só! Meu super-trade poderoso anti-bullying! Adorei! Tá bonitão! Tchau, 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 tchau!